O que que seria a medicina de tráfego? A gente já falou alguma coisa a respeito, mas principalmente, Gabriel, vamos responder essa pergunta, eu vou perguntar, você fala, eu complemento isso pelo caso, mas qual a importância do exame de permissão de renovação da carteira ser feito por um especialista em medicina de tráfego, ou então, no caso também, quando vai se tirar uma carteira, pela psicóloga de trânsito? Por que a importância da especialidade em medicina de tráfego? Bom, eu coloco que a responsabilidade de um exame pericial feito por uma pessoa que, primeiro, esteja ciente das normas, então você ter uma pessoa capacitada, que esteja atualizada das normas, é de suma importância. Da mesma forma que eu não vou procurar um especialista para tratar de um sopro do coração, eu não vou num ginecologista. É uma simplória, talvez seja, ah, mas essa comparação é muito irrisória, né? Não, não é que seja. Se eu vou num especialista, por que que eu deixaria de ir num especialista, uma pessoa que estuda algo mais dedicado, para ir num generalista? Então, quando eu procuro um especialista em medicina de tráfego, eu acabo indo numa pessoa que dedica tempo àquela área. Um psicólogo do trânsito, ele dedica o tempo a estudar as vieses do comportamento do motorista. totalmente diferente de um psicólogo comportamental generalista. Bem, bem distinto. Eu costumo comentar com o pessoal, às vezes eu tenho uma pessoa de 60 anos que senta ali na minha frente, ele fala assim, mas eu dirijo muito melhor que um jovem de 18, ou com um jovem de 25, ou com um jovem de 30. Eu olho para ele, eu falo assim, o senhor me desculpa, mil desculpas, concordo plenamente que o senhor dirige muito melhor, mas o meu exame é de aptidão física. Se eu pedir para um jovem de 25 anos empinar uma moto, ele vai empinar uma moto. O senhor tem 60, o senhor não tem condição física de fazer isso. Por mais que a lei permita, entre aspas. Então, a nossa avaliação, ela é física. Comportamentalmente, diferente do psicólogo, que aí o psicólogo vai ver essa diferença comportamental. A ciência por trás, ela é absurda. E só um especialista consegue compreender que fisicamente, o jovem de 25, ele é melhor que o de 60. Porém, comportamentalmente, o comportamento do de 60 é mil vezes melhor que o de 25. Porém, esse viés, todo mundo vai chegar ao 60, se Deus assim quiser, né? Mas, faz parte do nosso decorrer. Então, o especialista, ele analisa pequenos detalhes. Ele analisa o comportamento, ele analisa a função de cada membro, não única e exclusivamente, de um órgão. Ele avalia a função e a, me escapou a palavra, a simetria e a resposta reflexa dos movimentos. Sabe? O sinergismo dos movimentos daquela pessoa no ato de conduzir. O simples fato dele poder puxar o freio de mão e, ao mesmo tempo, dar seta. Ou de poder fazer a mudança da marcha e, ao mesmo tempo, tirar o pé da embreagem e estar girando o volante. E isso é o que a gente acaba verificando no exame físico. Uma coisa que o generalista, não que ele não tenha capacidade de fazer, mas, às vezes, ele não tenha a sensibilidade da prática diária do que o especialista tem acostumado a fazer. Tá certo? Legal isso que você falou. Só vou complementar algumas coisas, né? Essa parte de medicina do trânsito, de tráfego, ela é importante também porque, como você disse, tem aquele conhecimento embasado naqueles critérios que são cientificamente estabelecidos. E outra coisa, o médico do DETRAN, no papel da inovação, ele se trata como um médico perito. Ou seja, ele não tem aquele vínculo de assistência que tem, por exemplo, aquele médico que você vai lá consultar, por exemplo, o teu cardiologista que você conhece, que ele vai lá, troca o remédio, te vê, não sei o quê. Então, esse vínculo com aquela pessoa é diferente do médico assistente para o médico perito, tá? Sim. Porque ali, no caso, você imagina a situação, né? Do jeito que está a lei hoje, com o veto do Bolsonaro, teoricamente, você poderia procurar um médico qualquer que te daria um laudo. Aí você fala, ah, mas isso é legal, né? Você pode pensar desse jeito. Pensando no teu caso, pensando em você, que não tem problema de saúde, que age corretamente. Só que, diante do cenário que a gente está, que nós temos várias pessoas que se comportam de uma forma inadequada, você acha que isso poderia contribuir para um trânsito mais seguro? Lembre-se que, quando você está no trânsito, você nunca está sozinho. Você é consequência do que você faz e do que o outro faz. Então, por isso que é importante essa questão de imparcialidade. Olha, eu sou aqui o teu perito, você tem condições ou não tem? Não tem. Então, você vai resolver o teu problema, depois você volta aqui comigo. Então, é mais ou menos essa questão também. É importante deixar isso claro, né, Gabriel? É, eu vou complementar da seguinte forma. A nossa população, às vezes, ela entra numa situação do jeitinho, sabe? então nós temos uma pondeiração no nosso país de que a pessoa quer ir pelo caminho sempre mais fácil. E ela esquece, muitas vezes, de quem que ela carrega no veículo. Você carrega no veículo os seus bens mais preciosos. Quais são os seus tesouros? Os seus tesouros é a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Esses são os seus bens mais preciosos. E, muitas vezes, a gente esquece disso. O seu bem-estar físico e emocional favorece para que você conduza o veículo de uma forma mais segura é automaticamente mais eficiente protegendo o seu bem-estar. Que são os seus bens pessoais. Que são os seus tesouros. Ninguém quer fazer o mal ao próximo. E quanto mais as pessoas que você ama. Então, é isso que a gente tem que ponderar quando a gente faz uma avaliação. Eu, quando eu tenho que pedir para a pessoa retornar numa outra oportunidade, eu, às vezes, eu tenho que consolar ela. ou quando eu tenho que dar um resultado mais bruto para ela. Infelizmente, você não tem mais condições de dirigir. O resultado seu é inapto. Você não vai dirigir mais conforme a minha avaliação. O meu resultado é inapto. Ah, mas, doutor, tem um recurso, você entra com recurso no Detran, você vai ser avaliado lá, mas aqui comigo você não vai voltar mais. O resultado seu é inapto. Mas, doutor, você carrega no seu veículo as pessoas que você ama. Você, a sua vida, a vida dos outros que nem sequer às vezes dirige. Às vezes, é uma criança que está na calçada que não tem nada a ver com a via. Só está ali com a sua avó, ou está brincando, pode ser vítima. Esses dias, nós tivemos um acidente de uma senhora de 62 anos que confundiu os pedais e adentrou numa farmácia aqui no estado. 62 anos, é uma pessoa lúcida, ativa, confundiu os pedais. sim, eu não entendo, mas confundiu os pedais. Pode acontecer. Então, a gente tem que parar um pouco às vezes e ponderar. Eu até admiro. São 11 anos que eu trabalho no Detran. Até hoje, eu tive um único caso e eu não esqueço desse caso. Foi um senhor lá em Mandaguari. ele recebeu um resultado, orientei ele tudo direitinho e ele foi ao oftalmologista. Ele tinha uma acuidade visual 20-100, 20-100 na primeira avaliação. Ele foi ao oftalmologista. Ele retornou ao Detran, pagou a taxa, voltou só para dizer para mim, perito, doutor, eu não dirijo mais. O oftalmologista disse que a minha doença não tem jeito e eu não dirijo mais. Obrigado. Eu achei incrível essa atitude. Foi o único em 11 anos de atendimento ao Detran que falou eu não dirijo mais. Ele voltou a refazer a perícia só para me dizer isso. Que bacana. Eu fiquei impressionado com a situação. Mas às vezes nós temos essas situações que você chega àquela conclusão assim, aí tem um motorista consciente. E é isso que a gente tem que ter. Tem que ter uma população consciente. A partir do momento que nós tivermos uma população consciente, de repente esse exame não seja tão necessário como é hoje. Exato. O doutor Vicente Marida está aí com a gente. Boa noite, doutor. Ele também é médico período de trânsito. Ele falou trata-se de agravar um problema de saúde pública. Uma calamidade que vai piorar muito se adotar esse novo código brasileiro de trânsito. Muito bem. Realmente é isso que a gente está falando. Aparentemente olhando no individual parece algo que para mim é bom. Mas a gente tem que ver de uma forma geral. Levando isso que você falou e eu achei fantástico a tua colocação porque nós estamos quando dirigindo além do nosso bem mais protecioso que é o nosso é a nossa família. Nossa mulher nossos filhos nossos pais e tudo isso é importante. E às vezes eu vejo eu já vi o contrário ali. É difícil achar alguém que admite dói muito para a pessoa de idade falar não eu não tenho mais condições parece que você está tirando uma liberdade dela um direito de ir e vir mas eu já vi o contrário a filha chegar para mim doutor ele não tem mais condições de dirigir a gente sabe disso ele vem aqui e não dá na verdade não passa mesmo eu falei só olha não tem como eu liberar ele nesse caso que eu estou lembrando agora mas a pessoa que nem você para mim ainda não tive esse acontecimento muito bacana